Passamos o limite onde chega o sol, que para o norte os carros guia, onde jazem os povos a quem nega o filho que limé na cor do dia. Aqui há gentes estranhas, lá vem rega, no negro sem negar a corrente fria, onde o cabo arcenário não perde, chamando-se dos nossos cabo verde.